Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que é um pouco conversa com vocês, sabe? Pra gente refletir juntas. Eu vim falar pra vocês 17 coisas que eu aprendi nesse ano de 2017. E enquanto eu tava aqui, gente, reescrevendo essas 17 coisas, eu tava pensando também, refletindo, veio tudo que passou com essas coisas comigo nesse ano de 2017. E eu acho que vai ser uma boa reflexão pra gente. Vamos bater um papo aqui. Nossa! Eu e você, tá bom? Então bora. Bom, gente, a primeira coisa que eu aprendi, assim, é tudo comigo na minha vida, tanto na vida de outras pessoas que eu convivo. Que ninguém muda por ninguém. Ninguém vai mudar por outra pessoa. Ninguém vai mudar, não tem essa coisa, ah, eu amo muito ela, eu vou mudar por ela. Eu, particularmente, esse ano eu passei a não acreditar nisso. Com bastante coisas que eu assisti e percebi também. E realmente, ninguém muda por ninguém. Se houver mudança, é por conta que aquela pessoa quis realmente mudar. É por conta que aquela pessoa quer mudar para ela, porque não tá legal pra ela. E é isso. Aí você vai ver, nossa, ele tá diferente, ele tá isso, ele tá aquilo com você. Te enganando pelas suas costas. Com outras pessoas, ele é o mesmo, aquele com todos os defeitos, que você não viu mudança, que você não gostava. Então, não acredita nessa que a pessoa vai mudar por você. Ela vai mudar sim para ela. Porque ela viu, ela notou, ela percebeu, ela acordou pra vida, que aquele jeito não é bom para ela, para aquela pessoa. Então, nesse ano, eu percebi isso, gente. E eu vi, realmente, não há mudança por outro ser humano. O pessoal tem que mudar por amar a si mesmo. Amigos de verdade são poucos. Eu percebi isso também nesse ano. E eu fiz uma lavagem na minha vida, praticamente. Eu me afastei de gente que não agrega nada na minha vida. De gente que não me deixa bem, que não faz questão da minha presença, que não faz questão de ter eu ali, que não faz questão de saber como eu estou. E eu me afastei, me afastei de verdade. A coisa que eu venho praticando bastante é bloquear pessoas das minhas redes sociais que não agregam a minha vida, que não faz diferença pra mim. E nem eu faço diferença pra nenhuma pessoa. Então, eu aprendi isso, gente. Que amigos mesmo. Amigos são poucos. É um ou dois no máximo. O resto é pessoas que você pode contar em algum momento. Às vezes, nem pode contar tanto assim. E é isso. Infelizmente, eu tive esse aprendizado. Eu acho que é uma coisa triste, porque eu me desapontei muito com pessoas que eu pensei que eu podia contar. E nada sumiram, sabe? No momento que eu mais precisei, mesmo, mesmo. Não é coisa nem tipo, ai, bobeira. O que eu mais precisei, tipo, viraram as costas e nem sequer me perguntaram. E aí, como que tá as coisas? Melhorou ou por aí? Então, é realmente isso. Amigos são poucos. Nessa coisa de amigos são poucos, me veio uma coisa na cabeça, quando eu estava escrevendo isso. Que no momento que eu citei, que me deixou, né? Que a pessoa realmente me esqueceu. Foi aquele acontecido com o meu pai. E eu pensei, assim, gente, que a vida é um sopro. Né? A vida, ela passa, assim, do nada. Então, a gente tem que ficar mais perto de quem realmente a gente ama. De quem realmente ama a gente. Então, eu aprendi que, infelizmente, né? Com um fato muito ruim, que foi o que aconteceu com o meu pai. Que eu aprendi que a vida é um sopro. Eu sempre escutei isso. É uma frase meio que clichê, né? Mas é só quando acontece algo mesmo, perto de você, bem próximo mesmo, que você fala. Poxa, amanhã a gente não pode estar mais aqui. Então, é viver o hoje, intensamente, perto das pessoas que a gente ama. Outra coisa que eu aprendi, e vocês devem perceber um pouco, quando eu falo do passado, que algumas pessoas me machucaram muito. Ainda mais quando foi críticas aqui de pessoas que eram próximas a mim. Eu percebi esse ano o quanto o rancor, que eu sou muito rancorosa demais. Tem coisas que eu guardo que, remoendo aquilo, eu sou muito rancorosa. E isso me faz muito mal. Eu crio um bloqueio com as pessoas que me fizeram mal, mas daquela pessoa já passou. A gente era criança, tipo, nada a ver. Não, mesmo sendo criança, mesmo sendo lá da infância, eu guardei. E aquilo ali fez eu criar um bloqueio com a pessoa, e eu não quero mais ver aquela pessoa, sabe? Eu tenho um ranço daquela pessoa. Então eu percebi que o rancor me faz mal, sabe? Se eu não gosto daquela pessoa, beleza, sabe? Deixa ela ali quietinha, mas eu não tenho que ficar remoendo. Na verdade, eu nem aprendi a largar de ser rancorosa, porque eu sou, gente. E é muito ruim, eu não recomendo isso pra ninguém. Briga, passou, esquece. Não, eu não esqueço. Eu lembro, gente, eu lembro de coisas que aconteciam, tipo, na quinta, quarta série. E quando eu vejo a menina que me fez raiva, eu vejo e falo, nossa, eu não suporto essa série. Ela me fez sofrer muito na quarta série, na segunda, na terceira. Então, isso é o rancor, sabe? Eu criei um bloqueio. E ela me cumprimenta, eu não cumprimento. Eu falo, por que você tá me cumprimentando? Tipo, como se fosse ontem. Tipo, na segunda série, como se fosse ontem que eu tinha brigado com uma menininha, sabe? Então, é meio que rancor e ele faz muito mal. Ele me deixa mal, sei lá, gente. É uma coisa inexplicável. E eu aprendi esse ano que o rancor me faz mal. Pode ser que ano que vem eu aprenda a parar de ser rancorosa, que é bem difícil. Mas vamos trabalhar isso, né, querido? Vamos trabalhar essa coisa do rancor. É, no meio do ano, eu comecei a frequentar a igreja novamente, mas depois que aconteceu com o meu pai, eu... Meu pai estava no hospital, né? Foi vários finais de semana, assim, meu pai estava no hospital e eu ia na igreja todos os domingos. Eu parei de ir na igreja. Eu fiquei em casa, mas eu não parava de orar, eu não parava de ficar na presença do Senhor. Mas eu parei de frequentar a igreja. E quando eu comecei a frequentar a igreja no meio do ano, veio aquela coisa, né, gente? Que quando você está na presença de Deus, o inimigo vê isso e ele quer te abalar de todas as formas possíveis. E sim, aconteceu comigo. Eu estava na igreja, eu estava muito feliz, gente, sentindo a presença de Deus na minha vida, tipo, freneticamente. E o inimigo viu aquilo e falou, ah, é, peraí. E veio um monte de coisa, rimou e rimou. Eu até passei no canal um pouco, não sei se vocês lembram. Então, eu me passei na igreja, eu não estou indo. O que é errado, eu quero muito voltar a ir na igreja. Eu e o Anderson, eu e o Anderson queremos voltar para ir para a igreja. Nós vamos voltar sim, porque a gente se sente muito bem. E uma coisa que eu vejo, mesmo não estando na igreja, mas eu oro todos os dias. Virou uma rotina eu agradecer todas as vezes que eu deito na minha cama. Todas as vezes que eu vou comer, todas as vezes que eu vou tomar meu banho. Eu agradeço sempre a Deus por eu ter aquilo, porque tem muita gente no mundo que tem necessidades, que sofre por um teu lar. Então, eu agradeço sempre, sempre, sempre. E ultimamente, assim, eu estou sentindo que Deus está me mandando muita luz. Tudo que eu vou fazer na minha vida, gente, principalmente em relação ao canal, eu pergunto a Deus, será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Como se ele fosse meu amigo, sabe? Eu converso com ele como se fosse meu amigo mesmo. Será que isso vai dar certo? Me dá uma luz. Me manda um sinal. Aí, gente, domingo até aconteceu isso, mas eu não posso citar, porque não é só da minha vida, né? É o que aconteceu na vida de outra pessoa, então eu não posso citar quando eu venho à casa. Mas domingo Deus me mandou uma luz tão forte, tão forte, que eu falei, meu Deus, tá, vamos por esse caminho que está certo. Então, esse ano de 2017 foi o ano que Deus mais me deu luz. Que Deus mais falou comigo. Que Deus mais me mostrou as coisas. Então, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, me mostrou, ó, faz isso aí que não vai dar certo. Ó, para de fazer isso com as pessoas, que, ó, você vem cá. Por exemplo, eu brigava com o Anderson, por exemplo. E Deus me mostrou, eu sou muito difícil de ver que eu tô errada, confesso. Eu sempre, eu sempre tô certa. Mas nem sempre que a gente tá certa, né, gente? E quando eu brigava, assim, injustamente, Deus vinha, falava na minha cabeça. E eu, sabe quando eu sinto uma vozinha falando na minha cabeça? A Adriele, não era pra você ter falado isso, hein? Machucou, hein? Aí eu ia lá e revia e tal, tal, tal. Então, esse ano foi o ano que eu mais mesmo senti a presença de Deus e os sinais que Ele me manda pra minha vida. E eu quero sentir isso sempre agora, gente. É muito maravilhoso. Outra coisa também é, eu aprendi esse ano, que falar o não é muito necessário na vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de falar o não pras pessoas que eu amo. Que eu amo, que eu faz não. Eu tenho muito medo de falar não pras pessoas que eu amo, porque... Eu tenho medo de machucar, de falar, poxa, eu faço tudo por ela, porque ela não faz por mim. E eu, muitas das vezes, eu acabo fazendo aquilo que eu não quero, porque eu não falei não pra aquela pessoa. Então eu aprendi que, não só pra minha família, não só ao meu redor, não só pra quem eu amo, que falar o não é necessário, que ter a sua opinião do não é super necessário também. Vindo por esse caminho, eu aprendi a dar a minha opinião mesmo. Sem medo, tipo, sem medo. E o lugar que eu mais fiz isso foi na faculdade. Eu lembro que na escola, gente, eu era uma pessoa que não abria a boca pra dar a minha opinião, tipo, eu concordava com tudo. Ah, quem vai ser representante de turma? Aí, por exemplo, eu era uma menina que, tipo, sabe, não fazia nada e tal. Hoje não, hoje eu falo, gente, não acho certo, sabe? Vamos estudar, vamos votar e tal. Então eu dou a minha opinião, eu participo mais na faculdade. Às vezes eu sou até dada como chata, nojenta, mas eu dou a minha opinião, eu falo não, 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 não. Eu não vou fazer, eu piso no meu pé. Criei uma personalidade, tipo, sabe, fortíssima. Coisa que eu nunca fui na escola. Minha escola era pau-mandado. Na escola eu ficava com medo. Gente, na faculdade é completamente diferente, sabe? Acredito nessa coisa de amadurecimento também, que eu cresci um pouco, não no tamanho do caso, cresci um pouco emocionalmente. Então, eu falo mesmo, dou a minha opinião. E esse ano eu aprendi muito isso. Acho que esse ano na faculdade foi... Eu dei muito a minha opinião. Não só na faculdade, também, assim, na vida, na minha família. E a minha família aprendeu a me escutar mais, eu dar a minha opinião mesmo e respeitar essa opinião, que é o principal, né, gente? A gente respeitar a opinião do próximo. Então, eu aprendi isso também. Outra coisa também que eu aprendi é que desistir, gente, é uma opção falha. É uma opção, acontece que fraca. E se fosse esse ano que eu estaria na engenharia, eu não teria desistido. Por mais que eu tenha tido uma síndrome do pânico, uma depressão, eu não teria desistido. Então, eu acho que desistir hoje, pra mim, esse ano, é totalmente falho, sabe? Totalmente impossível. Não, não é possível. Totalmente inútil a desistir, entendeu? Se não dá certo, se não tá dando certo, é porque Deus tem um plano pra vocês. É essa coisa também. Mas desistir, não. Desistir, não. Sempre novo, continua, vai, pensa, quebra a cabeça, tira um dia, vai. Mas não desistir. Esse ano eu aprendi isso. Uma coisa que eu venho aprendendo, não só esse ano, mas ao longo, assim, do tempo. Mas esse ano foi o ano que eu mais vi isso e senti falta também. Da humildade. Eu acho que humildade vem de berço, né, gente? Assim como a educação. Eu acho que quando a pessoa, ela é muito, assim, digamos que nariz em pé. Muito, assim, só ela, só o umbigo dela. Eu acho que ela não vai pra frente nunca. E eu vejo isso muito, muito, muito. Tanto na sociedade aqui, no meu globo, tanto no globo do YouTube, que eu observo. Eu sou, por ser canceriana, né? Eu sou muito observadora. Isso é uma das características do meu signo. Eu sou muito observadora. Eu observo tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu venho observando que a humildade, ela está um pouco faltando no mundo da internet e também no mundo, assim, da sociedade aqui no qual eu vivo. As pessoas, eu sempre, eu vivi a minha vida inteira, como se eu fosse velha. Minha vida inteira falando que as pessoas que convivem, tipo, de escola, essas meninas ridículas da vida. Falando que eu não sou humilde, que eu sou patricinha, que eu sou omitida, que eu sou nariz em pé, que não sei o quê. E com o canal, eu consegui mostrar um outro lado da Adriellen. Tanto que meninas que estudou comigo no terceiro ano, o Juscelino, hoje vem falar comigo, fala, Caraca, você não é isso que a gente via na escola? Tipo, via tudo que eu faço dentro de casa, como eu ajudo os meus pais, como eu ajudo as pessoas, como eu ajudo meus irmãos. Então, eu vi uma Adriellen completamente diferente. Então, uma coisa também extra é que a gente não deve julgar ninguém pela capa. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo, gente, ninguém. Porque o que vale é o conteúdo que tem ali na pessoa, o que vale é a pessoa por dentro, a pessoa ali, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de humildade vem mesmo de berço. E sim, a minha humildade vem mesmo de berço. Só eu e minha família e Deus, sabe? Tudo que a gente passou e passa também. Então, tem gente que me assiste aqui e fala, nossa, ela não parece ser assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você não tá aqui comigo 24 horas por dia, você não sabe. Então, eu acho que essa coisa de humildade vem de berço, assim como a educação também, que tá faltando um pouco aí no nosso mundo, não é mesmo? Outra coisa que eu aprendi é que todo trabalho que se preze tem que ser feito. Mas não só pra você ser valorizada. Eu acho que quando um trabalho é bem feito, quando você faz com amor, com paixão, sabe? Nossa, vai dar certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você ganha mais com isso. E esse ano eu vi muito, muito, que quando o trabalho você faz pelos poucos, né? Por poucos, aquelas coisas da meia boca, você sai fora e você cai do cavalo. Por que você cai do cavalo? Porque a gente tem que se dedicar, gente. Se você ama aquilo que você faz, se dedica. Se dedica ao extremo. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Inventa, faz gambiarras. Que sim, aí você vai ter resultado. Você vai, você mesmo, com você mesmo, vai se sentir mais feliz, mais satisfeita. Então, faz tudo bem feito, gente. Faz com amor, que dá tudo certo. E eu tô aprendendo ainda, eu acredito que eu não aprendi um pouco. É que ofensa, gente, não leva a nada. Você ofender o próximo não te, não te, como é que fala, não te aumenta em nada. Na hora da raiva dá até um prazerzinho, né, aquelas maldosas. Dá até um prazerzinho na hora da raiva que a gente fala um monte de besteira. Eu, por exemplo, falo, nossa, gente, na hora da raiva eu me transformo. Eu falo coisas que nem deveria ser faladas. Então, eu acho que ofensas, e eu vi esse ano, que só machuca e a pessoa vai guardando aquilo. E quando aí ele explode, gente, se segura. Se segura que quando a pessoa explode, acabou, velho. Acabou. Você vai lá pros quintos. Dos quintos, dos sextos, sétimos. Entendeu? Acabou. Uma coisa que é um pouco clichê é que palavras o vento leva. Sim, palavras é simplesmente... Oi? Acabou. O vento levou, cadê o oi? Foi embora. E eu acho que atitudes é o que fica. É um pouco clichê, né? Mas esse ano foi bem presente na minha vida. É... Palavras, assim, que sumiram. Aí você fala, ah, você não lembra o que eu falei pra você. Você não lembra tudo o que eu fiz por você. Mas a atitude, gente, que a pessoa teve foi uma atitude ruim. Foi uma atitude, tipo, que machucou. Então a palavra que a pessoa falou ali não valeu de nada. Porque a atitude dela foi totalmente contrária daquilo. Então toma muito cuidado, gente. Tudo que você fala tem que ser realmente aquilo que você faz. Porque palavras são palavras. O que fica são as atitudes. Outra coisa muito forte também que eu percebi esse ano foi que fases que a gente tem na vida, tantas ruins, tantas boas, é pra fortalecer a gente na vida, é pra amadurecer a gente. E eu acho que todas as fases que eu passei esse ano, que foi bem difícil esse ano, esse ano foi pank, gente. Mas graças a Deus estou aqui bem. Minha família também. Mas fases, assim, que você fala, oh, meu Deus, isso não vai acabar nunca, por favor, para. O que que tá acontecendo? E no final de tudo, que acabou aquela fase ali, que tá tudo bem agora, você vê, poxa, tô forte. Poxa, agora eu consigo ver por que que tava acontecendo aquilo comigo. Então, pense que se você estiver passando por alguma coisa ruim agora, a gente vai passar. É fase, fase. A única coisa que é bem clichê, assim, mas esse ano foi uma coisa bem presente na minha vida. Porque esse ano, eu parei pra pensar, foi pouquíssimas vezes que eu usei maquiagem, gente. Eu só usava maquiagem pra ir pra faculdade e... pra gravar. Esse ano foi assim. Antigamente eu usava maquiagem pra buscar os inícios, pra ir ali, pra ir pra dar, e hoje, esse ano não. Com isso eu percebi que a maior maquiagem da mulher é o sorriso. Se você tá bem, se você tá feliz, sai sorrindo, entendeu? Que tá tudo certo, não precisa de nada no seu rosto. E a melhor maquiagem é o sorriso, é a felicidade, é você se sentir feliz. Outra coisa que eu aprendi até também é ter meu momento. Ficar sozinha, refletir minha vida, sabe? Eu sempre, quando eu tô sozinha, eu tô no celular, eu tô no computador, eu tô no canal. E eu parei com isso. Tem hora que eu tenho que falar, pera, eu tenho que ficar sozinha, eu tenho que respirar, eu tenho que pensar na minha vida, refletir minha vida. Então esse ano eu aprendi até meu momento também. E o último, gente, é o que eu quero muito aprender em 2018. Porque eu não coloquei o 17 como uma aprendizagem desse ano. O que é o que eu quero trabalhar muito em mim em 2018, que é o perdão. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu sou muito rancorosa. E eu não consigo perdoar. No momento que eu tô falando aqui, eu tô pensando em uma pessoa, eu já fico com falta de ar. Entendeu? É uma coisa que, quando eu penso na pessoa, eu falo, nossa, eu tenho que falar uma verdade na cara dela, eu tenho que humilhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu acho que isso não vai fazer bem pra ninguém. Então eu tenho que trabalhar o perdão, eu tenho que trabalhar, aprender a perdoar, aprender a esquecer aquilo também. E aprender a amar o próximo. Mesmo que aquela pessoa me fez muita raiva. Nossa, aí eu pensando que... Nossa, me fez raiva demais. Mas eu aprendi a perdoar, por quê? Por que não perdoar? O que ela vai acrescentar na sua vida? Mas perdoar pra você. Vamos aprender a perdoar, mas eu não preciso ficar perto da pessoa BFF, né? É. Então, gente, o 17 é pra ano que vem. É uma meta, na verdade, que eu quero aprender a perdoar o próximo. E eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. É um vídeo um pouco... É pra refletir mesmo. Ficou até grande, né? Um pouco. Mas é pra gente refletir juntas que... Eu gostaria também que vocês fizessem, que é bem legal pra você ver. Você reflete o que você aprendeu em 2017. O que você vai levar pro outro ano. É bem legal fazer isso. Eu me senti até um pouco aliviada. Eu aprendi muita coisa esse ano, né? Eu vivi muita coisa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu like. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você aprendeu de mais precioso esse ano. Que você vai levar pra 2018. Que eu vou ficar muito feliz de saber. Ok? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!